E fala aí galera, tudo bem com vocês? O Alex na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galerinha, Fortnite todo início de temporada, muita gente fica aí louca querendo ganhar muito XP rápido rapaziada E muitas pessoas usam aí tá, das artimanhas de tentar burlar o sistema do jogo Fazendo o modo aí, a fecar lá no criativo, glitches e bug apertando o botão pra poder farmar bastante XP Isso é certo? É errado? Eu vou ser banido por isso? Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer aí tá, e tirar alguma das dúvidas de vocês Certinho? Só que antes do vídeo mano, eu peço aí aquele seu like velho, o seu like é muito importante E fortalece bastante o nosso vídeo, já aproveita e inscreva-se aqui no canal e também ativa o sininho rapaziada E se possível, dá aquela passada aí na loja do jogo e usa o nosso código de apoiador que é o A letra assim Um gameplay galerinha, assim você vai estar fortalecendo demais aí o trabalho que é feito aqui no canal Beleza? E bom rapaziada, é bastante comum aí as pessoas no início de temporada querer ruxar o passo de batalha E o que a gente mais vê aqui no YouTube, são canais, muitos e muitos vídeos ensinando formas de ganhar XP infinito Só que galera, muitas pessoas não sabem, é que isso é um erro, isso é contra as regras da Epic Games E isso pode causar ban na sua conta, beleza? Bom, eu entrei em contato com o suporte técnico da Epic Games, então a gente vai conversar um pouquinho Sobre isso rapaziada, pra vocês tirarem as suas próprias conclusões, beleza? Bom rapaziada, eu mandei esse e-mail aqui pra Epic Games, ó Foi no dia 24 de setembro de 2022 às 14h13 Eu mandei assim Boa tarde, sou um criador de conteúdo para o YouTube focado em fazer vídeos sobre o Fortnite Gostaria de saber sobre bugs, glitches e AFK nos mapas do criativo Se esse tipo de ação pode levar o banimento de alguma forma na conta de um usuário Atenciosamente, o Ali tá rapaziada Esse foi o e-mail aí que eu mandei para o suporte técnico da Epic Games rapaziada Beleza? Só que antes da gente ver a resposta deles, pra mim galera Olha só o que diz aí no site da Epic Games, beleza? Trapassear e trollar Jogue de forma justa e de acordo com as regras do jogo Não trapasseie, cause problemas, crie uniões para prejudicar os outros Ou aproveite-se de bugs e falhas Não promova ou divulgue trapaças conhecidas como Bugs ou recursos para tirar vantagens Encontrou algum recurso que pode tirar vantagem Denuncie rapaziada, olha só isso aqui tá É uma das cláusulas que fica no suporte da Epic Games sobre o Fortnite, beleza? Bom rapaziada, aí eu recebi aqui tá A resposta deles tá Eu mandei pra eles aí a mensagem às 2 da tarde mais ou menos E ele mandou aí umas 30 minutos, 20 minutos depois tá Foi com pouco tempo no mesmo dia, beleza? Olha só isso aqui rapaziada Que ele mandou pra mim Boa tarde, prazer Eu sou o Man of the Dragon né E vou cuidar do seu caso Aí ele fala Percebi que deseja saber sobre bugs, glitches e o AFK né Nos mapas do criativo pelo resultado em banimento dos jogadores Então respondendo a sua pergunta O melhor é verificar o mesmo nos nossos termos Aí ele mandou pra mim aqui galera Alguns links tá Sendo que esses links eu já tinha verificado antes Porque rapaziada Eu já tinha feito um vídeo sobre isso aqui algum tempo atrás tá Aí aqui rapaziada Ele mandou pra mim basicamente o que está escrito lá O que eu acabei de ler pra vocês ó Como viste neste último Jogue de formas justas E de acordo com as regras do jogo Não ultrapassei, caso de problemas E blá 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 Tudo isso aqui foi o que eu li pra vocês aqui no comecinho, beleza? Aí ele fala ó Assim espero ter ajudado E a responder né A questão, qualquer outro problema Não hesite em entrar em contato com eles Aí é que ele fala assim Continuando Assim espero ter ajudado A responder a sua questão Qualquer outro problema Não hesite em nos contactar Novamente Bons jogos Atenciosamente aqui Menor The Dragon Eu acho que é isso que se faz Eu acho que é assim Qual é a pronúncia dele tá rapaziada Só que como eu sou enjoado rapaziada tá Só que como eu sou assim Eu gosto de tirar dúvidas Eu vou falar com outro atendente tá E olha só o que o outro atendente mandou pra mim Foi um pouco parecido Ele diz assim ó Esses links vão te dar todas as informações Que precisa saber sobre todas as nossas regras Lembrando que qualquer violação a elas e medidas poderão ser tomadas Espero ter ajudado a tirar suas dúvidas Mas caso precise de ajuda e mais alguma coisa Basta me informar tá rapaziada Esse cara aqui se chama Rock Kain galera tá É um nome diferente do que eu li pra vocês anteriormente Bom rapaziada Eu tirei todas as dúvidas aqui de vocês tá Aí tem algumas pessoas que falam o seguinte Pô mano peraí Mas se o erro é do mapa Por que que eu vou ser banido galera Alguns mapas são sim criados pela Epic Games Outros mapas são criados por criadores tá Todo jogo de videogame Você vai ver um bug Um glitch Ou algo do tipo Pra você ter vantagem Só que como o Fortnite Ele é um jogo competitivo Ele é baseado em você ganhar nível Pra liberar o seu passo de batalha E etc Meio que a Epic Games já deixa formas E muitas formas Diga-se de passagem E maneiras de você ganhar XP Fazendo as missões diárias As missões cumulativas As missões semanais Entre outras coisas Que sempre vem aqui para o jogo Que sempre tá dando XP Rapaziada tá Então assim Meio que um grind De XP Já é contabilizado Por toda a temporada Pra Epic Games Só que a galerinha Quer ter tudo rápido O pessoal quer ter o passe O pessoal quer ter As skins logo Então eles procuram Esse tipo de conteúdo Em busca de Farmar XP O mais rápido E muitos canais Produzem esse tipo De conteúdo Que não é o nosso caso Aqui Eu sempre dou dica Pra vocês Sadias Como vocês vão ganhar No próprio jogo Incluindo galera Que tem até o Salve o Mundo Pra quem tem o Salve o Mundo Sabe que lá Tá dando um monte de XP Bom Aí muitas pessoas Falam que Poxa Se eu sou banido Por fazer isso O erro É da Epic Games Porque ela permite Que a gente faça isso Mas galera Está na regra Não é defendendo a Epic Não Mas está ali na regra Sabe Existem regras Da comunidade Do jogo E a gente Não pode usar De um erro Do jogo Pra obter vantagens Eu falei isso Num vídeo anterior E vou falar nesse vídeo Também mano É típico do brasileiro Querer ter vantagem De tudo Até ganhar XP Em game Né galera A gente tem esse hábito De ter vantagem O brasileiro ficou Conhecido mundialmente Assim E de fato Você vê que até nos jogos A galera quer fazer de tudo Pra ter vantagem Rapaziada Bom rapaziada Esse vídeo É um vídeo Informativo É um vídeo De alerta E você vai tirar Suas próprias Conclusões Ah Eu faço isso Sempre Nunca fui banido Meu amigo Também nunca foi banido Porém galera Algumas pessoas Já foram banidas Inclusive Aqui nos meus vídeos Anteriores Teve relato De pessoas Que foram banidas Ali Por uns 15 dias 10 dias Depois teve sua conta De volta Ou seja Pensa aí Uma pessoa Que gosta de jogar Todos os dias Ficar 10 15 20 dias Sem poder Jogar o jogo Porque foi banido Por estar usando Um glitch Ou alguma coisa Do tipo Pra ter Mais XP Tá rapaziada Bom Eu espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês Tenham curtido Gostado do vídeo Eu quero pedir Pra vocês Compartilhar Galera Esse vídeo Pra que esse vídeo Possa alcançar Mais pessoas Porque tem gente Que fica nesses canais Aí de XP Inclusive canais Gigantesco Aqui cara Que são referências De Fortnite Eles ensinam Porém eles não falam Dos riscos Galera Tá Então tem muitas pessoas Que tá começando agora Que não tem noção Dos riscos Que está Tendo ao perder Sua conta Às vezes ali A pessoa investe Muita grana Os pais Fazem um sacrifício Pra comprar V-Bucks Se o filho Tem uma skin Tem o passe E do nada A pessoa faz um glitch Às vezes Tá mal informado Ou não sabe Se de fato Dá ban Ou não E esses canais Grandes Não avisam Galera Tá Então cada um Faz aquilo Que achar melhor O meu papel Foi feito Eu comuniquei A vocês Trouxe Trouxe Beleza rapaziada Então é Eu sou Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou galera Fui